Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres, aqui na TV Gazeta. Você sofreu com o jogo? Ou nem assistiu? Ah, não tem como, né? Por mais que a gente já conheça a situação, é sempre uma tensão, uma expectativa, lidar com emoções tão diferentes, num limite tão tênue. A alegria, a empolgação, a euforia, na hipótese da vitória, que foi o que aconteceu, a tristeza, o medo e a frustração com a possibilidade da derrota. Numa fração de segundos, a gente esquece completamente que, assim como na vida, ganhar ou perder faz parte do jogo. É bom, sim, viver com intensidade essas experiências todas e até aproveitar para refletir um pouco sobre outras questões. Se perguntar, afinal, como o futebol pode ser algo tão, tão importante para o Brasil e para o brasileiro? Mas, apesar disso, eu acredito que não dá para exagerar. Nenhum excesso faz bem. Por isso, agora que já passou, eu acho que não pode haver prazer maior do que respirar fundo, retomar o prumo e tocar a vida. Resgatar a sua agenda, a sua programação, as tarefas que você tinha programado e, mais importante de tudo, continua aqui, junto comigo. Afinal, a nossa dobradinha em campo é sempre certeza de melhores momentos e grandes lances para essa semana que promete. Sempre juntas, sempre mulheres. Tchau, tchau, tchau.